E aí, Samuel? Fala, André, Felipe, e aí, Felipe? E aí? Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? Tudo dominado? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tem jogo do Grêmio hoje, hein? Isso, Samuel. Fora de casa? Num horário totalmente atípico, né? Seis e meia da tarde. Sinceramente, eu nem sei. Ah, mas tu tá, ó. Quando é nove e meia, o Felipe aqui, não, porque é nove e meia, porque é muito tarde, aí seis e meia, não, porque é muito cedo. E aí? O que eu faço agora? Eu não falei que é muito cedo, eu falei que é um horário atípico. Atípico, mas tu deu... Seis e meia geralmente é o horário dos jogos sábados ou domingos. Terça-feira, seis e meia da tarde, já tinha visto, eu nunca tinha visto. É. Eu nunca tinha visto. A partir das sete é mais civilizado, né? É, sete, sete e quinze. Sabe aqueles quinze minutinhos pro cara, né? Fazer uma torrada ali, um ovinho frito. O preço que tá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Ô, Samuel... Seis e meia, então. Seis e meia, tá? Dezoito e trinta. Grêmio e Chapecoense. O que vale pra esse jogo do Grêmio? Vale manter o segundo lugar, tá? O Grêmio não tem como alcançar o Cruzeiro. São nove... Nessa rodada. São nove pontos de diferença. Ao mesmo tempo, se o Grêmio não conseguir um bom resultado, pode ser ultrapassado pelo Vasco e pelo Bahia. Não pode ser passado, ultrapassado pelo quinto colocado. Ou seja, no melhor cenário, continua na segunda colocação. No pior cenário, cai para o quarto lugar, ainda dentro da zona de classificação dos times que garantem o retorno à Série A do ano que vem. A boa notícia pro Roger, pros gremistas. Ele deve manter a escalação que venceu a Ponte Preta no sábado passado. Isso significa que o Campas continua no meio campo, enquanto o Biel segue como titular. Quero saber do Lucas. Titular ou não? Nesse momento, não. Segundo as palavras do próprio técnico Roger Machado, né? Ele não vê o Lucas ainda pronto pra começar o jogo. Fisicamente, será? Fisicamente. Taticamente, quem sabe, né? Exatamente. Entrosamento com os outros? Porque todas as virtudes que o Lucas apresenta, a gente já falou aqui na semana passada, né? E o que ele agrega. E eu penso um pouquinho diferente, com todo respeito ao profissional, que é o Roger Machado. Eu acho que sempre os melhores têm que jogar. Ah, mas não consegue jogar o tempo inteiro. Começa com o melhor. Joga e esgota o melhor o tempo que conseguir. Depois tira o melhor e bota o segundo melhor na hierarquia. O Lucas não jogou nada na partida do sábado? Como assim? Pouco tempo? Nada em tempo ou nada de mal? Quase não apareceu dentro de campo? É, jogou pouco. Jogou pouco. Tô brincando, né? Porque o guri começou, o guri. Mas ele começou o primeiro jogo. Não, é que quando a gente fala que não jogou nada, a gente pode estar falando que ele jogou nada de pouco tempo ou não jogou nada de ter jogado mal. Não apresentou um bom futebol. É, qual é a sua... o nada? Eu tô criticando ele, porque ele não apresentou um bom futebol. Ah, acha que poderia ter rendido mais. Ah, tô brincando. Ele começou, foi a estreia dele. Sem condições, né? É um recomeço, né, Samuel? É um recomeço, né? E até pode ser essa, então, a alternativa e você concordar com o Roger Machado de deixar ele no banco. Pra que ele se sinta um pouco mais à vontade, pra que ele conheça mais seus companheiros, a maneira de jogar. Eu penso um pouquinho diferente, mas é a minha humilde opinião, né, Samuel? Eu sempre começaria com os melhores. Ah, mas o cara pode jogar só 45. Então bota o cara pra jogar os primeiros 45. Ah, mas pode jogar só 60. Então bota o cara pra jogar o primeiro tempo e 15 minutos do segundo tempo. Sim. Eu penso dessa maneira. O Roger pensa de outra. Tanto que o Lucas vai ficar no banco de reservas, assim como o Guilherme. E o time do Grêmio vai ser exatamente o mesmo que venceu a Ponte Preta na rodada passada. Tem gente comemorando esse fato e tem gente lamentando, né? Porque foi um primeiro tempo bom e foi um segundo tempo ruim. Foi, né? Exatamente, com os mesmos jogadores. Mas conseguiu o resultado tão necessário. Exatamente. Já discutimos muito sobre isso aqui também, né? É. Que tem que ganhar. Tem que ganhar. Se tiver com um bom desempenho, beleza. Se não der... Samuel, já já a gente continua falando sobre o Grêmio. Por quê? Mas me diz uma coisa. Tu sabe qual é o galo dourado que bota pix e dá bônus? Mas claro que eu sei. Ô, Felipe! É a Premier Bet. A única bet 100% gaúcha, Felipe. Esse aqui, ó. Samuel, tu sabe que na Premier Bet tu não precisa ficar acumulando aqueles teus troquinhos pra receber, não. Na Premier Bet tu retira teus prêmios a partir de um pila. Samuel, olha que barbada. Um pila, Samuel. Pois é. E tem mais. O galinho aqui, ó. Ainda dobra o teu primeiro palpite feito no piques até 500 reais. Então tá esperando que acesse agora betpremier.bet ou escaneie o QR Code que tá aparecendo aí na sua tela, chama os amigos palpiteiros de plantão e vem faturar com o galo que bota pix e dá bônus. Um, dois, três. Vem com a Premier Bet, gaúcha de coração. Vem. Sobre o Grêmio ainda, Samuel, o Gabriel Grando, ele tem sido goleiro titular porque o Breno ainda se recupera de uma lesão na panturrilha, né? Sim, sim. Ele concedeu entrevista lá na chegada a Chapecó. Nós separamos um trechinho do que disse o goleiro tricolor. Vamos acompanhar. A gente tem o Bolsonaro no 15º jogo e a gente vai seguir sempre por mais. A gente não quer deixar esse nosso recorde cair, né? Vai por mais e vai ficar a vitória. A gente demorou um pouquinho pra embalar no campeonato, mas creio que a gente cresceu no momento certo. E a gente parou de olhar pra trás. A gente vai buscar o título, com certeza. Porque o jogador vive disso, vive de títulos e de glórias. E você vai jogar em casa, né? O Vindinoso coloca de novo só o comecinho da entrevista dele. Vamos ver se o Felipe identifica. Tem uma criança gritando. Eu vi que tinha uma criança gritando. Eu vi o Mano. O nosso 15º jogo e a gente vai seguir sempre por mais. A gente não quer deixar isso. Ah, conseguiu. Lucas Leiva. Lucas Leiva. Tá pedindo o garotinho ali. Lucas Leiva. Lucas Leiva. É, tá pedindo Lucas Leiva. Ô, Roger. Ô, Roger. É. Aquele rapaz que apareceu ali, o Gabriel Grando, até o ano passado ele era o Gabriel Chapecó. Ou seja, vai jogar em casa. Em casa. Ele é de lá. Com toda a família apoiando. Samuel, além dos três pontos, tudo aquilo que eu já falei, esse jogo ele tem duas histórias que podem ser muito bacanas. A primeira, o Grêmio pode chegar a 15 jogos de invencibilidade na Série B e passar a deter a maior marca invicta da história da competição. São 14 jogos até agora. Pode chegar a 15. E outra, pros torcedores aqueles mais raivosos, mais fanáticos, o Grêmio perdeu apenas duas partidas nessa Série B. Uma foi pra quem? Ai, ai, ai. Pra Chapecoense. E o Grêmio ganhou só uma fora de casa. E só ganhou uma fora de casa, que foi contra o Operário lá no Paraná. Ah, mas tem esse outro lado também, né? Ou seja, tem um certo ar de vingança nesse jogo contra a Chapecoense. Vai ter mais torcedor do Grêmio ou da Chapecoense? Não, vai ter mais da Chapecoense, mas o torcedor do Grêmio vai lotar o espaço dele. É muito grande a presença de gaúchos por lá, Samuel. Sim. Joga Grêmio, joga Inter, o espaço é sempre lotado. Que legal. Porque o torcedor gosta realmente de acompanhar. E que bom que tem essa possibilidade, né? São gaúchos que moram em outros lugares e tem essa possibilidade justamente de acompanhar o time do coração. Não entre em bola dividida. Com a solução financeira, a vitória, é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Muito certa, Felipe. Boa tarde pra ti. Boa tarde pra você que tá acompanhando aqui o esporte. E hoje é o momento de você dar tchau pras tuas dívidas. Meu amigo, eu te pergunto. Tá sobrando dinheiro ou tá faltando? Se tá faltando é porque tá indo fora em algum lugar, meu amigo. E eu tenho certeza que é nas dívidas abusivas. Você tá pagando por aquilo que não precisa. Comprou um carro e tá pagando por dois ou três, eu tenho certeza. E lá na tua garagem só tem um, né? Então vamos ajeitar isso aí. 9-8-3-24-7-2-4-4. Tá duvidando? Então manda o WhatsApp com a foto do teu carnê. Que a gente vai analisar toda a tua dívida. Toda mesmo. E com certeza reduzir em até 70%. Porque a solução financeira promete e cumpre. Dá uma olhada nesse recado. Meu nome é Jean Carlos, sou o Zandrade Pereira. É que no primeiro momento a gente acha que tá fazendo um bom negócio. Logo após a gente ver que foi um valor muito excessivo. E aí foi onde que eu me senti lesado e procurei a solução financeira pra poder reaver esse juro abusivo que eu percebi que teve. Com a solução financeira eu consegui que eles abaixassem o valor com quase 70%. Se fosse direto com o banco eu não conseguiria fazer essa negociação. Hoje eu posso dizer que eu paguei o que deveria ser pago desde o começo. Recomendo a solução financeira pelo resultado que eles deram no meu caso. Você tentou negociar com o banco e não deu certo, com a solução financeira vai dar. A gente tá aguardando a tua mensagem. Legal, Ana. Obrigado. É a solução financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Internacional. Ai, Samuel. Sempre quando a gente fala nessas situações de remodelação, de reformulação, de dispensas, né? O torcedor já fica com o pé atrás. E esse rapaz aí, ó, da imagem, é o Daniel Pavão. Daniel Pavão, ele era, até ontem, o preparador de goleiros do Internacional. Pelas mãos, pelos pés, pela mentalidade dele, passaram diversos profissionais de alto nível. Um exemplo de maior sucesso é o do Alisson, que é o goleiro da seleção brasileira. Sim. Tá? E o Daniel Pavão, ele foi demitido ontem, em uma nota, né? Que o Inter acabou comunicando, seis da tarde de ontem, que estaria fazendo uma remodelação nas áreas de fisioterapia, fisiologia, médica e também na comissão técnica. O Inter não informou exatamente quais profissionais estão se desligando. Mas o Daniel Pavão é um deles. O que o Inter fez questão de informar, e eu acho que o Inter deveria informar, tá? O torcedor tem o direito de saber quais os profissionais foram desligados. O torcedor tem total direito. O torcedor é sócio, ele vai lá e paga uma mensalidade, paga uma associação. Ele tem o direito de saber. Ele pode não saber, de repente, o motivo, Samuel. Mas ele precisa saber que o Samuel Vetore foi demitido, que o Felipe Bueno foi demitido. Ele tem. O Inter deveria ter divulgado. É, a transparência não vai fazer mal. Exatamente, e o Inter não divulgou. O que o Inter divulgou nessa nota é que contratou Juan Pablo Fiorenza como novo coordenador de fisioterapia. Ele é argentino e tem passagens recentes por Atlético Paranaense e também pelo Rosário Central. E na área médica, Marcos Marchek assume essa nova função. O Inter deixou boa sorte aos profissionais, sem divulgar exatamente quais são e os cargos que ocupavam. É, e o motivo, né? O que aconteceu de emergência, sei lá o que ocorreu aí. Boa sorte para os que estão chegando e boa sorte aos que estão indo também. Exatamente. Até amanhã. Valeu, boa tarde a todos. E aí E aí E aí Obrigado.